O demônio deve estar muito contente com o fim das missas. O apocalipse está lembrado que no fim do mundo já não haverá mais missas. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. Hoje é o vídeo dedicado a São José. É um momento, um acontecimento que está produzindo uma grande desordem no mundo inteiro, que é este vírus. E, portanto, a pergunta que se põe é o que devemos pedir a São José nesse momento? Meu nome é Atílio Faoro. Eu sou voluntário e colaborador na campanha da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, através da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E, desde logo, eu gostaria que você também participasse dessa campanha. Você pode participar, distribuindo, compartilhando os vídeos, dando seu like. Então, o que eu proponho nesse momento de pedir a São José? A igreja tem uma oração. Na realidade, é um pedido que está na chamada ladainha das rogações. As rogações são procissões que a igreja organizava nos bons tempos. Vocês estão vendo aqui um vídeo agora, um vídeo não, uma foto, que eu quero mostrar para vocês, de uma rogação. Quer dizer, o padre saía com o Santíssimo Sacramento, benzendo os campos, pedindo boas colheitas, pedindo bom tempo, pedindo para afastar as calamidades, os terremotos, a fome. E isso, o povo acompanhava com toda a solenidade, nos tempos católicos, pedindo várias coisas. Então, pedia de todo o mal, livrai-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. Da sua ira, livrai-nos, Senhor. Da morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Das ciladas do demônio, veja que coisa importante. Tudo está unido. O mal, o pecado, a ira, a morte repentina e imprevista. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. As ciladas do demônio, de toda a ira, ódio e má vontade. Do espírito de fornicação, quer dizer, do pecado da impureza. Do raio e da tempestade, livrai-nos, Senhor. Do flagelo do terremoto, livrai-nos, Senhor. E agora, da peste, da fome e da guerra, livrai-nos, Senhor. Da morte eterna, livrai-nos, Senhor. O que eu proponho? Rezar a São José esta oração. É, da peste, da fome e da guerra, pela intercessão de São José, padroeiro da igreja e das famílias, livrai-nos, Senhor. A propósito, eu termino com três observações a propósito desta epidemia. Três observações de um católico. Eu sou um católico que tenho fé em Deus, em Nossa Senhora. E, portanto, eu sei que tudo o que acontece é permitido ou consentido por Nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora. Então, nessa perspectiva católica, sobrenatural, eu me chamo a atenção três coisas a respeito desta epidemia. Primeiro, o fim das missas e muitas igrejas fechadas. Vocês têm visto, vocês viram que um número enorme de conferências episcopais, como a italiana, uma das primeiras coisas que fez foi fechar as missas, proibir as missas e fechar as igrejas. Depois, por causa da resistência dos católicos, algumas igrejas ficaram abertas, mas não pode ter missa. Inclusive, a polícia foi, numa igreja, fechar uma adoração Santíssimo Sacramento, que tinha pouca gente. A missa estava proibida, mas a adoração Santíssimo Sacramento não estava. A polícia foi e fechou isso na Itália. Mas, por todos os lados, no mundo inteiro, Santuário de Aparecida, Lourdes, Fátima, estão fechando, estão proibindo as missas, ou auto-proibindo as missas quando vêm dos bispos. Eu quero dizer o seguinte, o demônio deve estar muito contente com o fim das missas. Eu lembro que o Padre Pio disse, antes o sol pararia do que uma missa deixaria de existir. E, no Apocalipse, está lembrado que, no fim do mundo, já não haverá mais missas. Eu quero deixar essa consideração, que o demônio está aproveitando esta epidemia para tirar os sacramentos, sobretudo a missa dos fiéis. Na cidade de Santuário, que é o Santuário de Santo Antônio de Pádua, na Itália, até as confissões foram proibidas pelo próprio bispo. O que pensar disso, se não o desejo do demônio de aproveitar-se desta ocasião? Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que quase não se houve apelos à penitência, à conversão e oração. Ora, pestes, guerras, fomes, catástrofes, terremotos existiram e existirão sempre. Mas a Igreja e os católicos fiéis sempre viram nesses acontecimentos difíceis, desses acontecimentos que produzem desordem moral, espiritual, material, uma advertência de Deus, um aviso de Deus. Ora, não se fala em Deus atualmente. Ninguém faz essa relação entre a epidemia ou quase ninguém, salvo algumas exceções. Um padre aqui, um padre ali, um bispo francês que fez uma declaração, um padre italiano que fez uma boa declaração. Mas não é o conjunto dos bispos e dos padres na Igreja que deveriam estar dizendo vamos fazer penitência, vamos fazer penitência, já Nossa Senhora de Fátima, como Nossa Senhora de Aquita, como Nossa Senhora da Salete, disse é preciso fazer penitência pelos pecados do mundo. Então me chama a atenção aqui duas coisas. Essa segunda coisa é que não há quase pedidos de apelos das autoridades competentes espirituais católicas para a oração, conversão e penitência, que é aquilo que pode afastar de Deus os castigos que podem acontecer sobre a humanidade. E a terceira coisa é muito curioso, é o pânico. A gente, eu quase teria tentado a propor que se rezasse a São José pedindo que nos afaste da peste, da fome e da guerra e do pânico. Porque o que é o pânico? O pânico é um sentimento de desespero, de falta de racionalidade. E há várias denúncias, até de um professor alemão, uma grande importância, muito importante na Alemanha. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Mas são outros, não é? Tem um brasileiro também, tem muito argentino que são especialistas e que dizem que o mais grave nessa epidemia é o pânico. Está se passando um pouco, a meu ver, o que aconteceu com o tal incêndio da Amazônia. Vocês lembram o incêndio da Amazônia? Aparecem os peritos, que não se sabe de onde, que fazem uma descrição apocalíptica. Os governos seguem esses peritos e tomam medidas desastrosas, que não é que não sejam prudentes, mas que vêm acompanhadas de um movimento de pânico. Então, nesse pânico não está o bom senso. Então, há muitas coisas que estão sendo feitas sem o bom senso. Isto é o que dizem alguns especialistas que veem nesse movimento geral medidas razoáveis, mas outras que faltam bom senso e produzem pânico. Então, eu diria também que um católico não deve ter pânico. E o bispo de Ars, da Diocese de Ars, na França, fez uma declaração dizendo eu não vou fechar as igrejas, as missas vão continuar. E eu digo o seguinte, um católico não tem medo da morte. O católico deve ter medo da morte súbita. Na ladainha das rogações, que eu acabei de ler, está lá, da morte repentina imprevista. Isso sim, nós devemos ter medo. Nós somos católicos, nós acreditamos na vida eterna, e nós sabemos que todos vamos morrer, mas a morte não é o fim. A morte é o começo, o começo da eternidade. Então, do ponto de vista católico, não há motivo para pânico. Nós devemos ver serenamente tudo, colocar nossa confiança em Deus, no Sagrado Coração de Jesus. E eu aproveito para lembrar, se você ainda não tem o quadro do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, a fotografia, a foto do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, peça também. Por favor, ajude a campanha, compartilhando este vídeo, dando seu like e rezando pela campanha. Que o Sagrado Coração de Jesus ajude você e a sua família, hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.